Encaminhar imagens com legendas é complicado porque só vai a imagem e a legenda não? Assista esse vídeo até o final e veja como encaminhar as mensagens com legenda no WhatsApp no Android E seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia, eu sou o Augusto E se você gosta desse assunto, deixa seu like e inscreva-se no canal Agora, abra a conversa no WhatsApp que tem a imagem com legenda que você quer encaminhar Você vai tocar e segurar a mensagem para que seja selecionada Agora, toque no ícone de compartilhar Escolha o aplicativo WhatsApp E escolha o contato para o qual você quer encaminhar a mensagem Pronto, a sua foto, a sua imagem, né? A imagem está aqui e a legenda também Agora, é só clicar em enviar E a sua imagem com legenda foi enviada Apesar do WhatsApp não encaminhar a legenda Com esse procedimento, as imagens com legenda serão encaminhadas juntas E lembrando dos limites do WhatsApp quanto a encaminhamento Que são cinco contatos, incluindo grupos E mensagens que são bastante encaminhadas Só podem ser enviadas para um contato por vez E agora que você aprendeu a como encaminhar imagens do WhatsApp com legendas no Android Inscreva-se no canal e ative as notificações Aproveita e compartilha com seus amigos No card acima, deixe uma playlist relacionada ao assunto E se esse vídeo te ajudou e você quer apoiar o meu trabalho Clique no ícone do coração e deixe o seu valeu Por esse vídeo é só Espero ter ajudado Agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo Agradeço por ter assistido e ative as notificações